Esse é mais um ASMR com Yazi Bem vindo, 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 bem vindo de volta ao meu canal, canal, canal Ou agora, 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 bem vindo, bem vindo, bem vindo, bem vindo de volta à papelaria, papelaria, papelaria da Yazi Papelaria da Yasi Papelaria da Yasi Bem vindo a papelaria da Yasi Então posso te ajudar Você quer cadernos, cadernos, canetas, canetas, cadernos Canetas, canetas, cadernos, 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 cadernos O que que você quer? O que que você quer? O que que você quer? Cadernos, cadernos, canetas, canetas, cadernos E canetas, canetas, canetinhas, canetinhas, canetinhas Marca textos, cadernos, canetas, canetinhas Canetinhas, canetinhas, cadernos, cadernos É isso? Pode deixar, deixa, 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 deixa comigo, deixa comigo Deixa brincando O que você, 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 você Precisa, precisa, precisa É caderno, caderno, caneta, caneta, caneta Canetinha, canetinha, marca texto O que você, você, você quiser Combinado, combinado, combinado Então vamos começar com as canetas Caneta, canetas, canetas Vamos começar com as canetas, canetas, canetas Canetas Que coisa que é essa aqui? Isso, que coisa que é essa aí? Boa, 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 lembrando que não tem certo, não tem certo, é errado, não tem certo, é errado É aquela, é a cor que você, é a cor que você vê, ok? Então de novo, que cor é isso aqui? Isso, boa, que cor é isso aqui? Isso Boa, 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 o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que testar, 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 testar as canetas, testar as canetas Por quê? Porque a gente precisa ter certeza, precisa ter certeza de que está funcionando A gente precisa ter certeza de que está funcionando Porque a caneta precisa estar, a caneta precisa estar, a caneta precisa estar em prefeitas, prefeitas condições Pra você, pra você, pra você A caneta tem que estar perfeita igual você Perfeita, perfeita, perfeita Igual você, 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 ok? Você, 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 você merece o melhor, o melhor dos todos O melhor, o melhor do melhor Você merece o melhor do melhor Você merece o melhor do melhor Então a gente precisa testar a caneta pra saber Se tá boa E funcionando perfeitamente Ok? Então vamos lá Eu tenho esse cartãozinho aqui Que a gente vai testar A gente vai testar todas as canetas aqui, 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 ok? Que tá em branco, que tá em branco agora Agora, 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 tá em branco A gente vai desenhar, desenhar aqui Então vamos começar, vamos começar Vamos começar com essa aqui, com essa aqui Então vamos abrir a caneta, vamos abrir Vamos abrir a canetinha E aí a gente vai pegar o papel E aí a gente vai testar, a gente vai testar pra saber Pra confirmar que tá funcionando Agora, a gente vai desenhar, desenhar, desenhar Piscar, 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 na verdade A gente vai piscar pra ter certeza de que tá funcionando Então vamos lá, vamos lá, vamos lá O que você acha que você acha Tá funcionando, tá funcionando O que você acha que tá funcionando Isso, boa, boa Isso, perfeito, perfeito, agora Olha para mim, olha para mim Deixa eu desenhar aqui no nosso rosto Deixa eu desenhar o seu rosto Para ter certeza que tá funcionando Vou desenho aqui dentro Porque eu vou desenhar aqui dentro O que você acha Isso, tá funcionando, tá funcionando Ótimo, ótimo, perfeito, perfeito Agora, próximo, próximo, próximo Deixa eu fechar, deixa eu fechar Isso, boa, boa Agora, próxima Próxima canetinha, próxima, próxima Próxima, próxima Canetinha Deixa eu abrir, deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir, deixa eu abrir Boa, boa, boa Agora, vamos testar Deixa eu fazer esse lado Então vamos lá Deixa eu fazer de direito, né Bom, 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 o que você acha O som não é funcionado está funcionando bem Sim ou não, sim ou não Perfeito, perfeito, perfeito Então deixa eu fechar aqui Mas antes olha pra mim Deixa eu desenhar aqui Deixa eu aparecer aqui no seu rosto rapidinho O que você acha Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui do rodinho também O que você acha O que você acha Está funcionando O que vocês acham os rostos? Tá ótimo, eu também achei, acho que tá perfeito Esse hidroirante é muito, 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 muito Muito boa Ótimo, o próximo, o próximo Agora tem marca, marca, marca Marca, marca, texto, marca, texto Marca, marca, texto Marca, 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 texto Marca, marca, texto Marca, texto, marca, texto Então eu tenho aqui, tenho aqui Três colores, três colores, então vamos contar Quanto que eu tenho, na verdade eu tenho mais de três Lex, mais de três, vamos contar juntos, vamos contar juntos Quantas marcadas, quantas marcas, Marca, três, narr Bora,keitço, quantas marcas e sal الله Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha pra mim Olha para as canetinhas, então vamos lá Um, dois, três, um Quanto que eu tenho? Isso pô Me fala, cor, 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 O que cor que faço aqui Isso pô, 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 cor, ori, cor, aí Opa, quase cai, cor, isso pô, bô, op Ok, cor, aqui, cor, isso, super perfeito Perfeito, vou reservar todas, todas, todas Então vamos testar, vamos testar Vamos testar, vamos testar Vamos testar, vamos testar No papel, no nosso cartãozinho aqui Deixa eu abrir todas, primeira, deixa eu abrir todas Um Segundo Terceiro Perfeito, perfeito Quarto, 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 quarto Boa, boa, boa Então vamos para o próximo, vamos para o próximo Vamos para o próximo, próximo, próximo Vamos rapiscar aqui O que você achou? Tá bom, né? Tá funcionando direitinho Próximo, 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 próximo Vou colocar aqui O que você achou? Tá bom, tá bom, né? Tá bom, próximo, próximo, próximo Próxima caidinha, próxima canidinha Próximo, próximo, próximo Opa, quase caiu, quase caiu, quase caiu Vamos lá, vamos lá Próxima gatinha Próxima, pouquinho, próximo Próxima caidinha O que você achou? Tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando Sim ou não, sim ou não, sim Tá funcionando? Isso, boa, boa, boa Eu também achei, eu também achei Então próximo, próximo, próximo Próxima gatinha Vamos lá, vamos afiscar aqui no papel Próxima, próxima canetinha Boa, 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 o que você acha Eu acho que tá ótimo, eu acho que tá ótimo Agora, 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 agora Vamos de caneta, caneta, a gente já pegou a canetinha, canetinha Marquetece, marquetece, a gente pegou a canetinha, canetinha Marquetece, 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 agora falta, falta, falta Falta, 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 o que? Caneta, falta a caneta Pra facilitar, pra facilitar, pra facilitar a sua vida Pra facilitar a sua vida, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz Eu peguei essa caneta aqui, eu peguei essa caneta Eu escolhi essa caneta aqui, eu escolhi essa caneta Tem o que, tem o que, tem o que, várias cores, várias cores, várias cores Em uma, em uma só, uma, 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 várias cores Em uma caneta, várias cores, em uma caneta Tá vendo, tá vendo, deixa eu colocar em fogo, deixa eu colocar em fogo Então aqui, ó Várias, 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 várias cores, várias cores Tem uma caleta de um só, então, você não precisa ficar... Você não precisa ficar... territories procurando no estúdio! Você vê? Ou tem toda uma ‎ Mas então eu fala que cor умável Isso que compra essa...? Pô, que cor que essa...? Isso que corta essa...? Pô, pô, pô. Que cor que essa Theresa...? Isso, isso, isso que cor que essa aqui? Isso que cor que essa aqui de novo! isso que cor que essa aqui de novo, iuisssss Você... Você tá muito inteligente, então deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui em foco de novo. Olha pra mim, olha pra mim, deixa eu colocar em foco. Pra me ter perfectinho, dano Lifebook da sua свидaneta Vamos testar uma por uma Uma por uma Vamos testar uma por uma Então vamos lá Primeira, primeira, primeira A gente faz aqui então Boa, boa, boa Então esse aqui ó Tá funcionando, tá funcionando pra mim Tá funcionando o que você achou, o que você achou Perfeito, 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 perfeito Agora o próximo, 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 próximo Próximo Bocheiras vermelhas, vermelhas, vermelhas Deixei tudo peixeirinhos Vermelhinhos Ok, próximo, 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 próxima cor Próxima cor, próxima, essa cor, essa cor Vamos lá, vamos testar, vamos testar O que você achou, o que você achou? Tá bom, né? Eu achei que tá funcionando, eu achei que tá funcionando muito bem Muito bem, tá funcionando perfeitamente Perfeitamente, tá funcionando muito bem Próxima, próxima, próxima cor, próxima cor, próxima cor Se você está preparado Ótimo, 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 então vamos lá Próxima, canetinha, canetinha, caneta, na verdade Canetinha já foi agora, caneta, caneta, caneta Tem diferença, tem diferença, tem diferença, caneta, canetinha Tem diferença, então vamos lá Ok, ok, ok Então o que eu achei? Em primeira instância, primeira instância Deu uma falhada, deu uma falhada Mas agora, depois que eu comecei Depois que eu comecei a Escrever, 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 ela melhorou então Não acredito que seja perfeito, perfeito, perfeito Tá tudo certo, tudo certo Próximo, 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 próximo Próximo Acredito que seja essa aqui Desculpa, bem, 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 bem Ok, olha, pra mim tá tudo bem, pra mim, Deus, tudo certo Ó, o que você achou, o que você achou? O que você achou que éjem? Eu ouvi ter essa aí Você achou que escreve bem? Olha, eu ainda vou dar caneta na sua mão Ver se detesta aí pra você Ótimo, eu também achei Achei muito, achei, bem macia, bem macia Bem macia, bem macia Ai, que bom, eu escolhi especialmente, eu escolhi para você, especialmente para você, eu espero que você esteja gostando das canetas, você merece todas as canetas do planeta, sério, 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 mas eu fico feliz que você esteja gostando das canetas que eu escolhi para você, eu pensei especialmente você, tá? Ok, próxima, próxima, a gente tem duas cores ainda, a gente tem duas cores, viu, tem bastantes cores aqui, nenhuma caneta só, eu falei para você, é muito prático, muito prático, várias cores, e uma caneta, 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 muito, bem prático. O próximo, vamos escrever aqui Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo O que você achou, o que você achou? Nossa, tá 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 Última, 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 última caneta Então vamos lá, foco, foco, foco Então vamos lá Não, pera, eu esqueci de mudar, eu esqueci de mudar Eu esqueci de mudar Agora sim Esqueci Esqueci Agora sim, próximo, próximo, próximo Próxima caneta Tá indo, tá indo, tá indo Pó, 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 pó O que você achou? Uma caneta, caneta, caneta Então vou deixar pra você ó, segura aqui Pra você, pra você, pra você Pode ficar, pode usar, já pode usar, pode usar A gente tem lápis, 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 lápis Eu preciso dos lápis, lápis, lápis Você prefere lápis, lapiseira, lapise, lapiseira Eu tenho os dois, eu tenho os dois, eu tenho os dois みたい, um lápis, um lápis Pra você, o que você escolher, o que você quiser O que você escolhe, o que você quiser Eu tenho as opções Então primeiro, primeiro, primeiro Eu vou mostrar as duas, duas, duas Duas, duas, duas Duas, 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 duas Lapiceiras, lapiceiras, lapiceiras Que eu peguei pra você Que cura que é essa aqui Boa, boa, boa A gente aperta assim, ó A gente aperta A lapiceira fica assim Ok, ok, ok Então vamos fechar aqui Vamos testar, vamos testar Vamos testar, vamos testar Vamos pegar outra, outra, outra Então vamos testar aqui Esse tá um pouquinho, um pouquinho fraco Um pouquinho fraco, vamos ver o próximo Próximo, próximo, próximo Vamos ver, vamos ver Ok Ah, esse tá mais forte, forte, forte Esse aqui, não dá pra ver, não dá pra ver Esse aqui, quanto tá mais escuro Quanto tá mais escuro Esse é o esse, esse é o esse Esse aqui, né Esse aqui eu usei Ok, beleza Então esse aqui Esse aqui Ok, então a gente vai pegar esse aqui E agora o caneta Lá, 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 lá Lápice, lá, lá Lápice, lá, lá Lápice, normal, lá Lápice, normal Ah, ele é mais escuro, mais escuro Tá vendo, ele é mais escuro Então entre os três, entre os três Esse aqui você quase não consegue ver Esse aqui é um pouquinho mais claro Ele é um pouquinho mais escuro Mas esse aqui é mais claro do que esse aqui Esse aqui é o mais escuro de todos Então você quer esse, você quer a caneta Não, não é a caneta Você quer a lapiseira Ou você quer a caneta Não, não é a lapise Não, não é a caneta É lápis Você quer a lapiseira Você quer o lápis, normal Ok, perfeito Então vou deixar aqui pra você Vou deixar aqui pra você Você fez uma ótima, 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 ótima Escolhe Você fez uma ótima, 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 escolhe Perfeito Agora, 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 antes da gente mudar, antes da gente seguir, antes da gente seguir para os cadernos, cadernos, cadernos Vamos nomear, vamos nomear as cores, 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 ok? Eu quero que você dê nome para as cores que a gente usou aqui, ok? Eu quero que você dê nome, 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 que você nomeie, dê nome para as cores que a gente colocou aqui no papel, ok? Pode ser o nome, 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 que você quiser, o que você quiser, você pode nomear as cores, ok? Se você quiser nomear o rosa de azul Você quem manda, você quem manda, você quem manda Você quem manda, você nomeia As cores, as cores Você não vai colorar, você não vai nomear as cores Do jeito que você quiser, do jeito que você quiser Você escolhe o nome que você quiser, você quem manda aqui, ok? Você quem manda aqui Porque eu confio muito no seu gosto Então sinta-se à vontade de nomear Do jeito que você quiser Não tem certo ou errado O certo, na verdade, é o que você escolher Então vamos lá Olha pro papel, olha pro papel Consegue ver se consegue ver se consegue Me fala que cor que é essa aqui A cor mesmo, a cor que você tá vendo, que cor que é essa aqui Isso, agora me fala a cor, agora me fala a cor que você quer que naoira da cor? Qual que é que você quer chamar? qual é o nome? que cor que é que é essa aqui? isso e qual é o nome? qual o nome você quer nomear? eu amei, perfeito agora que cor que é essa aqui? que cor que você vê? perfeito e qual o nome que você quer dar pra essa cor? eu amei, perfeito e agora que cor que é essa aqui? esse 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 Que nome dell', que name? Que nome? Que nome? Que nome? Que nome? Que nome? Que nome? Que nome que você quer dar pra essa cor? Ai que lindo. Ai que amei. Ai, eu amei, ai amei. Próximo, que cor que essa aqui? E colo nome que você quer dar pra essa cor? Perfeito, que eu amei. Nossa... Você é uma pessoa super gratinha entendo. Agora próximo, próximo! E esse aqui? Que cor que essa aqui? Isso, bom, bom, bom. E colo nome? Qual o nome? Que você quer dar pra essa cor? Ótimo, perfeito. E esse aqui? Que cor é esse aqui? Que cor é esse aqui? Prefeito, 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 qual o nome que você quer dar pra essa cor? Qual o nome que você quer dar pra essa cor? Prefeito, eu amei, eu amei Próximo, 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 próximo Que cor é esse aqui? Que cor é esse aqui? Isso, isso, isso E qual o nome que você quer dar pra essa cor? Qual o nome que você quer dar pra essa cor? Eu amei, amei, próximo então Próximo, próximo, que cor é esse aqui? 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 Isso, prefeito, qual o nome? Qual o nome que você quer dar pra essa cor? Qual o nome que você quer dar pra essa cor? Ótimo, 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 próximo, próximo, próximo Que cor que é essa aqui, que cor que é essa aqui Isso, 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 qual é o nome que você quer dar pra essa cor? Qual é o nome que você quer dar pra essa cor? Boa, 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 eu amei, eu amei Próximo, próximo, próximo Que cor é essa aqui, que cor que é essa aqui? Que cor que é essa aqui? Que cor que é essa aqui, boa, boa, boa E qual é o nome que você quer dar pra essa cor? Qual é o nome que você quer dar pra essa cor? Isso, 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 isso aqui Que cor que é essa aqui? Boa, 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 e qual é o nome que você quer dar pra essa cor? Qual o nome você quer dar essa cor? E subprefeito, perfeito E agora ero para o último, último, último Que cor que é essa aqui? 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 E subprefeito, perfeito Qual o nome que eu lembro, não era da Colômmow Você queria dar pra essa cor? Qual o nome você queria dar pra essa cor aqui? Eu amei, eu amei Você, você, você Você é muito criativa Muito, muito, muito criativa Adorei, eu adoro os nomes que você fez Esuinhos Eu amei E qual o seungulo preferido? Qual o seu levo perfeito? De todos vocês que gostam da cor perfeita Esse, ou esse, ou esse, esse Eu amo esse também, eu amei, amei, amei Se eu gosto é perfeita pra galera igual você Se eu gosto, gosto crudo que gosto é perfeita igual você Agora que nós já temos, agora que nós já temos Os lápis, as canetas, as canetinhas, os marca-textos Todos, 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 escolhidos, todos, escolhidos Todos, testados, testados, testados Todos, 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 todos Todos, 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 todos Eu trouxe 3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3, 3, quantos? Quantos de isso eu tenho aqui? Isso, bom, então eu trouxe 3 Mas eu vou mostrar um Mas essa carinha Que carinha muito fofa Muito fofa nos Prédios Então o Prédios faz Uma forma de coração Então, pra isso parece um coração, ele parece um coração, vou mostrar aqui pra você, parece um coração Isso, então a gente faz assim ó Faz... Faz um coraçãozinho E aí tem essa espiral aqui do lado, ó Espiral, espiral, espiral Que aí fica mais fácil, fica mais fácil, fica mais fácil do que de abrir, de abrir, de abrir E de desenhar Então, se a gente abrir aqui, vamos abrir, vamos abrir Ele tem essas, esses risquinhos aqui pra você escrever, pra você escrever Então é, tem esses risquinhos pra você escrever Então vamos, 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 vamos abrir, vamos abrir Então é assim ó, se a gente passa as páginas Mas não é mais fácil escrever, tá vendo? Ele consegue dobrar, se consegue dobrar, se consegue dobrar, se consegue dobrar Pessoal deixa eu ver se não estou querendo Uma vez eu não, não tava contrato não tinha nada escrito E aí talvez eu não tenha nenhum vídeo Mas eu não tiveu ninguém Entendeu? entendeu a história? entendeu a história? Brincadeira, não tinha nada escrito Ok, então esse é o primeiro caderno O primeiro caderno, o que você achou? Me dá uma nota, me dá uma nota de 0 a 10 Ok, 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 ok Deixa eu anotar, deixa eu anotar aqui Deixa eu anotar a nota que você colocou aqui Deixa eu anotar, deixa eu anotar Então qualquer nota mesmo de 0 a 10 Você colocou pra esse caderno, eu te mostro de novo É assim, cada ano O que você achou? 0 a 10, ok Então deixa eu anotar Perfeito, perfeito, perfeito Obrigada, 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 próximo, 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 próximo Na escola, quando você tá estudando, você faz várias anotações, você desenha, você desenha, você desenha muito bem, então eu trouxe caneta, caneta-se, cadernos pra você Então esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, ele tem esses desenhos que parece um ovinho, parece um ovinho, tá vendo? Ele parece um ovinho Mas não é, mas não é, mas não é, mas não é um ovinho, não é um ovinho, mas parece, parece um ovinho, mas não é Mas olha que bonitinho, ele tem isso aí, tá dançando, tá pulando, tá pulando Aqui não sei o que ele tá fazendo, aqui ele tá dançando, aqui sei lá, aqui ele tá fazendo também, aqui ele tá, não sei Ele tá se dividindo, ele tá feliz, ele tá feliz, ele tá feliz, ele tá feliz Tá feliz igual eu, igual eu te vendo, entendeu? Igual eu conversando com você, porque ele tá feliz igual eu conversando com você Não, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui não tem, não tem espiral, esse aqui não tem espiral, tá vendo? Não tem espiral Ele é lixo, 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 lixo Você escreve, você tem que dobrar ele pra assim, ó Não tem como você Não tem como vocês tem que dobrar Não tem como você querer tirar Não tem como você dobrar completamente Você tem que amassar aqui o caderno Mais, 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 mais É bonitinho, bonitinho, eu achei bonitinho Então mesmo assim eu peguei pra você Peguei pra você, eu peguei pra você E também tem esse risquinho aqui pra você Pra você escrever, escrever, escrever Retinho, retinho, retinho pra você escrever retinho E as páginas são normais também As páginas são normais aqui na index Pra você escrever as coisinhas, né Qual matéria, por que que é matéria Que você tá usando, matéria Qual o seu nome, 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 nome Descrição, descrição Descrição, você pode desenhar aqui Se você quiser, você pode desenhar aqui Se você, se não você quiser Então deixa eu passar então as flores Passando, próximo, próximo, próximo Eu jogo a qualidade, eu jogo a qualidade do caderno A partir, a partir do barulho Barulho das folhas, entendeu? Se o barulho das folhas é bom, caderno é bom O que que você achou, o que você achou desse caderno? O que você achou desse caderno? Um pouquinho de nada Um pouquinho de nada O que que você achou? O que você achou? Nota, 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 nota 010, 010 Qual que você achou? Qual que você achou? Deixa eu notar aqui Qual, deixa eu notar aqui Nota 010, 010, 010 O que que você achou desse caderno? Ok Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Muito obrigado, muito obrigado Tem mais um, tem mais um caderno Tem mais um caderno Esse que cor que é 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 Pô, pô, pô Acertou, acertou Esse aqui também tem espiral aqui Tem espiral Tem espiral do latinho Então você consegue também Você consegue dobrar Você consegue dobrar Então fica fácil De escrever Aqui também tem as linhas Para você escrever 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 Capa de um Cachorro Com um donut Na cabeça Você gosta de donut? Gosta o sabor preferido? Esse aí é muito bom Esse aí é muito Perfeito Concorda Diz em tudo Então aqui tem um cajou Qualquer cor do caderno mesmo E aí tem o caderno Tem o cachorro Qualquer cor do cachorro E aí a gente tem O donut na cabeça Donut Donut Qualquer cor do donut Isso A gente tem aqui O caderno Dessa cor Qualquer mesmo Isso Com o cachorro Qualquer cor do cachorro mesmo Isso E aí a gente tem um donut na cabeça Qualquer cor do donut Isso 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 Perfeito 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 Desses três 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 Qual que você prefere Qual que você prefere Qual que você prefere Qual que você prefere Esse aqui de tijera Prato 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 Esse aqui de ovinho 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 Ou esse aqui Ou esse aqui Ou esse aqui De tijera Do cachorro O cachorro Qual que você prefere Qual que você prefere O do cachorro, ok Então tá aqui Tá aqui o do cachorro Mas na verdade, na verdade Os três, os três Os três, três, três Na verdade os três, três Três, 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 três São seus, três, três, três Os três, 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 três Os seus, 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 seus Não pode ficar com todos Perfeito, perfeito, perfeito Pra fechar, pra fechar, pra fechar Eu vou te dar uma última coisa, uma última coisa É tipo um planner Uma agenda Ou planner Ele já é todo prefeitinho Com os dias da semana Os dias da semana, os dias do mês E o mês, todos os meses E os dois anos Deixa eu abrir aqui Tem o plástico, plástico, plástico Plástico, plástico Pra ele proteger, proteger, proteger E não riscar, não machucar a capa Então olha que bonitinho Que bonitinho Que que ela tá usando Que que ela tá usando Que que ela tá usando Isso é um guarda da cara Que é isso Boa, boa, boa E olha a capa Olha a capa que bonitinho Qual que é a guarda da cara Que é qualquer guarda Da capa Bo, boa, boa E qual que é a guarda Que que é a guarda da cara Que que é a guarda da chuva Isso, qual que é a guarda da bolsa dela Isso, ó, ó, ó E aí você abre aqui Já tem todos os desenhos Aqui, ó, que bonitinho Olha que bonitinho Bonitinho, ó Já tem os desenhos Aqui, ó Isso, 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 isso Então aqui também Já tem separado por semana Tá vendo aqui, ó Separado por semana Aqui tem os dias Segunda, segunda, terça, quarta Que vocês já sabem Domingo, ó E aí também A gente tem os desenhos Aqui no fundo Tem os desenhos pra você A gente tem o que? Os desenhos Os desenhos Pô, 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 pô Então vamos guardar a chavarada Deixa eu guardar Isso aqui é presente Pra gente, meu Pra gente, meu Eu sei que você não pediu Eu sei que você não pediu Mas eu vou deixar a ararada Eu peguei pra você Pra você, pra você, ok? Vamos pegar Pra você usar, pra você usar Pra você usar No dia, 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 dia Eu sei que você é uma pessoa Travada, travada E muito ocupada, muito ocupada Mas você também é uma pessoa organizada Você é uma pessoa que é organizada Organizada, super organizada Você sabe exatamente O que você está fazendo, entendeu? E essa então são todas as coisinhas Todas as coisinhas Todas as coisinhas Que eu peguei Especialmente pra você Pensando especialmente pra você Você, você, você Você, você, você Você, você, você Não, olha pra mim Olha pra mim Isso aí Ai, lindo, 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 lindo Eu amei, eu amei, eu amei Pegar todas as coisinhas pra você Eu amei, eu amei, eu amei Pensar em você na hora De escolher essas coisinhas, ok? Eu espero que você tenha gostado Espero que você tenha gostado Dos cadernos, cadernos Das canetas Espero que você tenha gostado Dos cadernos e canetas 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 Espero que você tenha gostado Dos cadernos e canetas Agora você pode dormir Para a hora Pode dormir, pode dormir Pode dormir, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Sabendo que você, você Você, você, você Você, você Eu quero Tem canetas, várias canetas Muitas canetas Muitas canetas E cadernos pra amanhã Sem problemas Tranquilamente, tranquilamente Você não precisa se preocupar com isso Não precisa se preocupar com isso Pode dormir, pode dormir Fecha os olhos, fecha os olhos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, anjinho, boa noite, anjinho Boa noite Boa noite Boa noite